Olá, amores! Eu sou o Cauim. Eu sou o Ianin. E depois que você ouviu, não dá mais pra desouvir. Olá, meus queridos! Tudo bem? Oi, tudo bem com vocês? Como é que estão aí? Bem-vindos ao nosso podcast. Muito bom estar com vocês. Eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Vocês têm uma meta? Sim. Uma meta, né? Essa é uma boa pergunta. E essa meta, ela é realista o suficiente para que nenhuma circunstância te distraia ou te faça esquecer da sua meta? Pois é. Será que existe um propósito forte e realista o suficiente ao ponto de estar acima de qualquer circunstância? Existe sim, né, Cauim? Existe sim e é por isso que o tema do episódio de hoje é propósito acima de circunstâncias. Ok. Acho que agora você já começou a entender o tema de hoje. Propósito acima de circunstâncias. Mas o que é um propósito, afinal? É, começamos por aí. O que é propósito? Olha, gente, propósito é o fim ou a meta para a qual se dirige um movimento e, ao mesmo tempo, é a motivação que justifica o foco para o qual se faz convergir a energia que move todas as ocorrências para esse determinado fim. Maravilhoso essa definição de propósito. Maravilhoso, maravilhoso. Então, eu vou até falar de novo. Isso, eu ia te pedir para você falar de novo. Só para ficar gravado isso. Gente, propósito é o fim ou a meta para a qual se dirige um movimento. Vai para lá, né? E, ao mesmo tempo, é a motivação que justifica o foco para o qual se faz convergir a energia que move as ocorrências para esse determinado fim. Incrível. E, Cali, o que é um propósito real? Ó, um propósito real é um propósito que, quando alcançado, nos vemos no absoluto desfrute da realidade da nossa existência. Ou seja, a nossa condição de existir como espírito, que é real e que possui o poder de criar, se utilizando para isso do poder criativo da mente. Olha onde chega o que é um propósito real. E o propósito real é também o que nos traz a possibilidade de passarmos a vivenciar qualquer circunstância, tendo como ponto de partida a realidade do que somos. O propósito real faz isso. Resgatando, assim, a visão perfeita dos fatos e dando para todas as circunstâncias o seu real e único valor. E isso define uma estabilidade de propósito, inclusive, né? Exatamente. Só que as pessoas precisam olhar bem para isso, dar uma estudadinha nisso, porque isso muda a vida da pessoa. Sim, sim. Então, o que define a estabilidade de propósito, né? Porque essa é a nossa conversa de hoje. Você tem um propósito forte o suficiente para que nada te tire do seu propósito? A estabilidade de propósito, ela está diretamente ligada ao fato desse propósito ser real ou não, ok? Da mesma forma, somente podemos garantir fidelidade de propósito quando nós assumimos esse propósito real. Se o propósito é real, ele é estável. Se ele é um propósito que não tem a ver com a nossa realidade, ele é instável. Um propósito real é um propósito que nos traz estabilidade emocional. Gente, todo mundo quer estabilidade emocional. Mas a estabilidade emocional só é possível a partir de um propósito real. Pelo fato de ser um propósito inevitável, visto que a realidade é inevitável. E sendo inevitável, esse propósito não corre riscos de não ser alcançado. É somente uma questão de tempo. Isso traz a estabilidade. Isso. Você não fica com medo de não conseguir algo, né? Isso, você estabelecer um propósito que ele é inevitável, vai chegar de qualquer maneira. É só uma questão de tempo. Então, você fica tranquilo porque vai chegar lá. Exatamente. Então, quando assumimos um propósito real, nós não temos outro propósito concorrente com esse propósito real. Pelo fato da realidade ser uma só, ok? Uma só realidade indivisível. Isso, ela é uma só realidade e é indivisível. Então, não há metas concorrentes com ela. Então, se nós temos um único propósito, todo o resto é ferramenta desse propósito. Pronto. Simplificou tudo, ok? Então, a partir de um real propósito, nós não temos mais circunstâncias boas ou ruins. São apenas, simplesmente, oportunidade de otimização de um único e real propósito. Então, as circunstâncias, elas não são úteis senão por um único motivo, que é pelo fato de tornar ou não o nosso propósito mais fácil ou mais rápido de ser alcançado. Ó, entenderam? É somente esse fator que pode gerar valor a qualquer item do contexto. Isso. Aliás, ontem nós falamos muito sobre isso na aula de formação de professores, ok? Então, as circunstâncias são sempre meios, são meios, meios de alcançar esse propósito. A questão está no estabelecimento do propósito e é com base na escolha de propósitos que estabelecemos a forma de olhar para todas as circunstâncias que a nossa percepção nos mostra seguindo os nossos próprios comandos, né? A nossa percepção nos mostra circunstâncias que nós usamos a partir da escolha desse propósito real. Sim. E a partir dessa escolha, todos os comandos da percepção são nossos, que a gente estabelece a partir de uma escolha de um propósito. Escolha um propósito, aí isso rege toda a nossa percepção, ok? Então, as circunstâncias, elas sempre são ferramentas e a utilidade que nós reconhecemos nelas, ela está estabelecida pelos nossos propósitos que a gente escolheu, ok? Então, as circunstâncias, elas são, portanto, apenas os meios para os fins que nós estabelecemos, segundo o que está estabelecido no sistema de pensamento, seja lá que se você tenha conhecimento disso ou não, mas as circunstâncias são sempre os meios, você estabelece metas e usa as circunstâncias como meio. A circunstância não pode te distrair, você tem que usá-la como meio. Não, porque as pessoas sempre se utilizam das circunstâncias para alcançar um propósito que ela estabeleceu, né? As pessoas fazem escolhas e sempre, a partir das escolhas que ela fez, as circunstâncias chegam e ela interpreta a circunstância de uma maneira que atenda ao propósito que ela estabeleceu, seja ele verdadeiro ou não, ok? Então, as circunstâncias não são boas ou más, né? As circunstâncias são apenas o cenário que nós utilizamos para compor aquilo que escolhemos como meios para alcançar os fins desejados, né? Esse critério de interpretação das circunstâncias, ele acontece independente de estarmos equivocado ou não em nosso sistema de pensamento. Todo mundo faz isso, seja um pensamento ok, verdadeiro, ou seja, um sistema de pensamento equivocado, as pessoas, a partir desse sistema de pensamento, elas traçam metas. E a partir das metas que elas traçam, elas interpretam as circunstâncias de uma maneira a atender as metas que elas traçaram, ok? É. Precisa entender isso, que então tudo que chega, chega porque as pessoas escolheram que as coisas fossem assim. Aham, mas tem um porém, né? Sim, tem um porém. Porque se nós queremos a verdade sobre a vida, se nós queremos a verdade sobre a existência, sobre o mundo, a verdade sobre o que somos, sobre a nossa origem e a verdade sobre a nossa relação com Deus, nós precisamos compreender algumas coisas que nos alinham com a verdade sobre tudo. Então, aí é outra coisa. Outra coisa. Aí é uma outra história. E aí a gente precisa ter um contato mais profundo com a possibilidade de ver os fatos como eles realmente são. E qual é o real valor que podemos atribuir a eles, a esses fatos. Sim. O real valor das circunstâncias, enquanto meios, né? Está no estabelecimento do real propósito. Pronto. É aí que você consegue começar a estabelecer valor. Isso, porque assim, as pessoas estabelecem o que elas querem, elas escolhem as suas metas e aí elas fazem com que as circunstâncias se adequem às metas que elas estabeleceram. Só que se você estabelecer um propósito real, então as circunstâncias serão vistas a partir desse propósito real. E isso vai fazer com que você tenha uma visão correta de todos os fatos e aí você não vai distorcer os fatos e tudo vai se encaminhar para que esse propósito real seja alcançado o mais rapidamente possível, né? Ok. Então, quando estabelecemos um propósito real, nós assumimos também um compromisso com a verdadeira visão dos fatos. Todos os fatos que estão dispostos na nossa frente, né? Isso. Todos os fatos que estão na nossa frente, com todas as ferramentas precisas para nos conduzir até a condição de ver a verdade sobre tudo. Está tudo ali e você pode ver a verdade sobre tudo, mas para isso você tem que estabelecer um propósito real, tá? Dessa forma, a gente consegue reconhecer que todas as circunstâncias são úteis e que revelam novos caminhos, novos caminhos, novos entendimentos. Entendimentos também que nos revelam tudo que nós precisamos para acelerar o caminho até o real propósito que estabelecemos como a nossa única e real meta. Simplesmente por ser o único destino, o nosso único destino, né? Que chamamos de realidade. Isso. E a realidade, todos, todos os seres alcançarão a nossa realidade. É o nosso real destino, o nosso único destino. Sim. E é nessa visão, a partir desse real propósito, que nós conseguimos ver que todas as circunstâncias e todas as suas mudanças são verdadeiramente úteis. A partir do estabelecimento do real propósito, nós permitimos a alegria de ver e ser contente em pleno estado de gratidão por recebermos tudo o que nós precisamos para que possamos reconhecer a nossa unidade entre todos e com Deus. E nessa união, gente, nessa união, nós fortalecemos todas as possibilidades do caminho que nós trilhamos juntos e nos devolvemos a nossa real condição de existir na perfeição que nós recebemos de Deus. E aí, a partir disso, nós alcançamos o estado de visão que nos coloca acima de todas as circunstâncias. Nesse ponto, nós reconhecemos nelas as dádivas que atendem as nossas reais escolhas nascidas no estabelecimento do real propósito. A partir do estabelecimento do real propósito, nascem as nossas reais escolhas. E é nós que reconhecemos nelas todas as dádivas. Isso. Ok? Isso está acima de qualquer circunstância. A partir disso, nós recebemos todas as mudanças que a gente vê, a gente vê as coisas mudando, a gente passa a receber todas essas mudanças como ofertas com muita gratidão. A gente sente muita gratidão por todas essas ofertas e a gente para de sentir medo delas. Porque nós encontramos a confiança na perfeição contida na lei da realidade estabelecida por Deus. Uma realidade, uma lei que nos atende perfeitamente aos nossos pedidos pela verdade e pela paz. Essa visão é maravilhosa. Nessa visão, todas as mudanças são vistas como úteis. E elas trazem consigo a alegria, a alegria natural da confiança. A confiança que não julga, mas que aceita e agradece tudo. Nessa visão, a gratidão está sempre presente. Pois mesmo não compreendendo tudo a princípio, né? Mesmo que a gente não compreenda tudo a princípio, nós vemos a certeza de que a compreensão virá. Para trazer os motivos que justificam a gratidão antecipada que sentimos por justa causa. Isso é uma coisa que tem que ser muito presente na vida de todos. Uma confiança. A confiança, mesmo que você esteja numa situação que você não esteja compreendendo. Totalmente. Totalmente. Não estou entendendo, compreenderei um dia. Não compreendo agora, compreenderei um dia. Eu falei muito isso e hoje eu compreendo muitas coisas que antes eu não compreendia. Pode confiar que todas as circunstâncias te trazem as dádivas. Pode confiar. Se você hoje não consegue ver, você compreenderá um dia. Mas quando a gente se posiciona assim, é engraçado, mesmo quando a gente não compreende totalmente, a gente vê que nós temos motivos para confiar. Sabe? E que a compreensão virá. Isso é realmente assim quando nós entregamos todas as nossas preocupações a Deus e pedimos apenas orientações sobre qual é a nossa tarefa nesse contexto, para que nós possamos executar a nossa tarefa com alegria e com contentamento. Muita. Sempre muita alegria e muito contentamento. É uma alegria e um contentamento que nós compartilhamos com todos que nos chegam. E isso é contagiante, né? A gente contagia as pessoas com esse contentamento, com essa alegria, com essa confiança, com essa certeza. Que nós compartilhamos com todos que estão à nossa volta. Não por acaso. Não estão lá por acaso. Mas estão lá pelo justo encaminhamento de Deus, a partir das nossas verdadeiras escolhas. Sim. Então, vamos colocar em nossa vida um real propósito e nos uniremos nele. Sim. Se eu coloco um real propósito na minha vida, o Cauê na dele, como se a gente tivesse vidas separadas. Mas, quando a gente coloca um real propósito na nossa vida, nós nos unimos nesse real propósito. Isso. Esse é o nosso ponto de encontro. Exatamente. Simplesmente porque o nosso ponto de encontro é um propósito chamado realidade. Porque a realidade é a mesma para todos. Quando a gente coloca o propósito na realidade, eu quero alcançar a realidade da nossa existência. A gente se une nesse propósito e vamos juntos. E juntos temos o poder de Deus para realizar isso. Isso. Vamos, então, colocar em nossa vida um real propósito e nos uniremos nele. Juntos entre nós e juntos com Deus, como o Cauê estava falando, nós conseguiremos ver em todas as circunstâncias a força de realização que há em tudo. Tudo que recebemos e que nos permite acelerar o nosso caminho de volta ao que realmente somos. É isso. Amém. Então, é isso. Vamos lá treinar isso daqui para frente. Isso. É muito forte isso. Nessa união, nós trazemos a força de Deus para o mundo. Isso. E aí a gente compartilha tudo isso. Tá bom? Amém. Muito obrigada, meus queridos. Fiquem com isso. Fiquem com Deus. Fiquem com essa unidade entre todos nós. Amém. Um beijo. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau. 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 Amém.